Na segunda, o FNC tem o título da divisão pela luta de pesos carros do UFC. Lá vai passar o primeiro em direção, o apóstolo. Lá vai passar o primeiro em direção para serem a oração. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhoras e senhores. O que é isso? Senhoras e senhores, a prova campeã da categoria 3º de carro do 1º FC.